Música Olá, bom dia! Está no ar o programa Orgulho de Celuz, o programa da comunidade portuguesa. Já quero agradecer você que veio um pouquinho da feira mais cedo, você que veio um pouquinho da missa também um pouco mais cedo, para acompanhar até às 11 da manhã o programa Orgulho de Celuz, exclusivamente o programa da comunidade portuguesa, está certo? Quero lembrar para você que esse programa tem oferecimento da Rede Trevo de estacionamento, são mais de 120 pontos em São Paulo, na Grande São Paulo, onde você passa, sempre tem lá um estacionamento da Rede Trevo, de estacionamento para você estacionar seu carro com segurança, está certo? Alô, dona Lúcia, senhor Ferreira, hoje tem almoço, hein? Tem almoço da Associação dos Poveiros São Paulo e tem almoço também na Comunidade Gebelinense. Um abraço ao seu Alcino, estivemos lá, né, seu Alcino, na Comunidade Gebelinense, que você vai ver as imagens no nosso programa daqui para frente, que hoje a gente vai mostrar um pouquinho ali da região de Pombal, né? em Ansos, né, ali a terra do Raul, a gente vai mostrar para você aqui no finalzinho do programa, a gente já vai mostrar alguma matéria feita aí em Portugal, esses dias que eu estive para lá, visitei muitas aldeias e durante as programações, a gente vai mostrando aqui para você no programa Orgulho de Celuz, está certo? Mais uma vez, muito obrigado você que já chegou da feira, você que já chegou da missa, está acompanhando o programa Orgulho de Celuz, você que está na sua mesa agora, tomando seu cafezinho da manhã junto com seus familiares, meu grande abraço e muito obrigado por estar junto com a gente aqui no programa Orgulho de Celuz, está certo? Vamos ao nosso apoio cultural? E na volta, vamos acompanhar aí o aniversário do seu Manuel, aí no Lusitano e acompanhar também aí o encontro, né, folclorista que teve no Aroca São Paulo Clube, não sai daí porque a gente volta já. Lanchonete parada 24 horas, lanchonete aberta para você, depois que você está aqui em direção à Via Dutra, na própria, perto da Portuguesa, a lanchonete 24 horas aberta para você, a qualquer momento, para você lanchar com a sua família. Lanchonete 24 horas, é aqui na parada 24 horas, lá do estádio da Portuguesa. Uniformes para construtoras, hotéis, restaurantes, bares, hospitais, mais de 700 itens, tudo à pronta entrega? Deixe o seu estoque de uniformes com a gente. Uniformes 25, rua Carlos de Souza Nazaré, número 77, Travessa da 25 de Março, ao lado do Shopping 25, Anote o telefone 3227-6600, ou então pelo site www.uniformes25tudojunto.com.br Um abraço a Andréa e ao Hélio da Uniformes 25. Churrascaria Marginal Grill, ao lado do estádio da Portuguesa. São 32 tipos de saladas, 16 tipos de carne e a melhor picanha do Brasil é na Churrascaria Marginal Grill, ao lado do estádio da Portuguesa, Churrascaria Marginal Grill, 3227-6984, é o telefone da Churrascaria Marginal Grill. Nova Charmosa Casa de Pães, fica no bairro dos Perdizes, há 23 anos, tradição é tradição, totalmente reformada, tem um rixô maravilhoso, um café da manhã fantástico, a noite tradicionalíssima, sopa e pizza para você, fica fácil. Rua Doutor Homem de Melo, número 626, na esquina da Ministro de Godóia. No telefone da Nova Charmosa Casa de Pães, 3673-6571. Laticínios GG, a Laticínios GG tem o Pantalate da GG, o Achocolatado Que Demais da GG, Laticínios GG 2035-6733, tem a fábrica que você está vendo aí todo o trabalho, o processo, como é feito o Laticínios GG, o Leite GG e o Pantalate da GG, e o Achocolatado Que Demais, que é o sucesso também da GG. Você tem a fábrica em Pardinho, no interior do estado de São Paulo, e tem a logística em São Miguel Paulista, Laticínios GG 2035-6733. Padaria Bela Paulista, 24 horas com você, charmosa, hein? Elegante, hein? A mais bonita das padarias na região da Paulista. Fica na Doc Lobo com a Luiz Coelho, 24 horas por dia, não fecha nunca. Bela Paulista, pode ir lá, sai realmente da sua festa e passa até na Bela Paulista. Bela Paulista, 24 horas com você. Alô, Toninho, alô, Fernando, todos da Bela Paulista. Obrigado pelo carinho e da confiança do trabalho. Se precisa de material esportivo, conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em sil para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Conte tem fabricação própria e, por isso, oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja, Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Tá aí, você tá no melhor programa da comunidade portuguesa, você tá no programa Orgulho de Selusa, mais uma vez. Meu muito obrigado a você, que tá aí agora acompanhando aí o programa Orgulho de Selusa. Agora vamos acompanhar aí o aniversário do seu Manuel, 70 anos, né, no Lusitano, aconteceu esse aniversário. A gente vai mostrar pra você aqui hoje as imagens, os convidados, sabe como? Com a banda musical Catequero, vamos acompanhar eles aí tocando e todos os convidados que compareceram nesse grande aniversário do seu Manuel. Vamos acompanhar junto com a gente? Acompanhe. Eu quero agradecer a presença de todos os meus amigos ao meu aniversário. Muito obrigado. Bom, nossa boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, nesse convívio com os nossos amigos aqui do Lusitano. E no aniversário do presidente da casa, com 70 anos, pra nós é uma honra imensa estar aqui. Muito obrigado. E no aniversário do presidente da casa, com 70 anos, pra nós é uma honra imensa estar aqui com vocês, nesse convívio com os nossos amigos aqui do Lusitano. E no aniversário do presidente da casa, com 70 anos, pra nós é uma honra imensa estar aqui com os nossos amigos aqui do Lusitano. E no aniversário do presidente da casa, com 70 anos, pra nós é uma honra imensa estar aqui com os nossos amigos aqui do Lusitano. E no aniversário do presidente da casa, com 70 anos, pra nós é um grande prazer. E no aniversário do presidente da casa, com 70 anos, pra nós é uma honra imensa estar aqui com os nossos amigos aqui do Lusitano. E no aniversário do presidente da casa, com 70 anos, pra nós é uma honra imensa estar aqui com os nossos amigos aqui do Lusitano. E no aniversário do presidente da casa, com 70 anos, pra nós é uma honra imensa estar aqui com os nossos amigos aqui do Lusitano. E no aniversário do presidente da casa, com 70 anos, pra nós é uma honra imensa estar aqui com os nossos amigos aqui do Lusitano. E no aniversário do Lusitano. E no aniversário do presidente da casa, com 70 anos, pra nós é uma honra imensa estar aqui com os nossos amigos aqui do Lusitano. E no aniversário do presidente da casa, com 70 anos, pra nós é uma honra imensa estar aqui com os nossos amigos aqui do Lusitano. E no aniversário do presidente da casa, com 70 anos, pra nós é uma honra imensa estar aqui com os nossos amigos aqui do Lusitano. E no aniversário do presidente da casa, com 70 anos, pra nós é uma honra imensa estar aqui com os nossos amigos aqui do Lusitano. Muita felicidade, com 200 anos de vida. Viva os nossos amigos aqui do Lusitano. Virão! É! 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 A equipe é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Pra, de, um, pra, de, um, pra. Aí, esses fós convidados, parabéns, seu Manuel. 70 anos, hein, seu Manuel? Parabéns, saúde, paz, muito amor no seu coração. É assim que a gente deseja aí o programa Orgulho de Estelosa, deseja pra você, tá certo? Agora, vamos acompanhar. Ah, teve um encontro folclorista, né, lá no Aroca São Paulo Clube. Então, vamos acompanhar. Como é que foi? Acompanhe junto com a gente. Falar no programa Orgulho de Estelosa, tá aqui o Paulo Lourenço, consul da comunidade portuguesa aqui no Brasil. Fala um pouquinho desse encontro hoje aqui no Aroca São Paulo Clube, o encontro do folclore, né? Muito bom dia a todos. Este encontro, que é o primeiro encontro de folcloristas do Estado de São Paulo, é uma iniciativa, na minha opinião, muito feliz. Nós temos no Estado de São Paulo, não apenas uma grande comunidade portuguesa e luso-brasileira, talvez a maior do Brasil, mas também temos uma dinâmica dentro da comunidade que tem que ver com os valores da cultura e do folclore portugueses, que são mantidos bem vivos através do esforço e da dedicação de muitos grupos e muitos ranchos folclóricos. E esta iniciativa do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira serviu justamente para reunir todos estes grupos, para sublinhar a importância que eles têm e, portanto, para mim é uma enorme alegria e um enorme privilégio poder estar hoje aqui no primeiro encontro estadual de folcloristas, marcando presença e reconhecendo através dela a importância que estes grupos e que estes ranchos têm. A presença portuguesa aqui, luso-brasileira, em São Paulo, ela é multifacetada, ela tem muitas dimensões. Os ranchos, o folclore português, às vezes parecem que são coisas adquiridas, que sempre existiram, mas na realidade elas existem graças à dedicação de muitas pessoas e este primeiro encontro é uma forma de dar publicamente testemunho de apreço pelo trabalho de muitas dessas pessoas. Quais são os projetos que o senhor, junto com a comunidade, o Almeidinha e outros estão fazendo para manter o jovem, essa cultura viva, uma cultura muito rica aqui no luso-brasileiro. E hoje, com o mundo da internet, a coisa ficou mais complicada um pouco, porque existe uma disciplina muito forte para você participar de um rancho e da comunidade. Qual é a mentalidade de vocês aqui nesse mundo um pouquinho para frente? Olha, Mirandinha, acho que essa pergunta é uma pergunta muito importante. Eu acho que é talvez a principal pergunta que se pode fazer à comunidade luso-brasileira hoje, que é como é que nós vamos encarar juntos o esforço da renovação das comunidades, não é? Porque as comunidades hoje estão organizadas, as associações hoje existem, em função dos projetos de fundação de associações, muitas das quais com muitos anos, não é? O desafio hoje é como é que nós trazemos mais pessoas? Como é que nós criamos uma dinâmica que possa atrair mais jovens, mais luso-descendentes? E esse é o principal desafio com que hoje a comunidade se debate. Portanto, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que deve ser dirigida a toda a comunidade, a todas as associações e, naturalmente, ao próprio consulado que dirijo. Eu acho que é um debate que tem que ser feito dentro de cada associação, dentro de cada grupo e é um debate a que todos os portugueses e luso-descendentes aqui são chamados a responder. Eu acho que ninguém tem, sozinho, a solução. Eu acho que eventos como este, este primeiro encontro estadual e outras iniciativas que têm sido tomadas nos últimos anos aqui, pelo Conselho da Comunidade, com o apoio do Consulado Geral, são iniciativas que vão no sentido certo, mas é um trabalho que deve ser feito no longo prazo. Não é um trabalho que se esgote numa iniciativa ou duas iniciativas, é um trabalho que tem de ser feito numa perspectiva de muito longo prazo, através de um trabalho de envolvência com a sociedade civil, com os brasileiros. Eu acho uma coisa clara para mim neste momento é dizer que aconteça o que acontecer, a renovação do folclore e da cultura portuguesa no Estado de São Paulo, através destas organizações, vai ter sempre que passar por duas coisas, pela iniciativa e energia das associações e pelo envolvimento dos brasileiros e da sociedade civil brasileira. Porque afinal de contas, aquilo que são hoje as associações luso-brasileiras, elas são justamente esta continuidade entre portugueses e brasileiros, através do envolvimento dos luso-descendentes. Isso para mim é claro hoje. Bom, parabéns pelo seu trabalho, por você representar, está sempre presente, é um consul presente, as pessoas assumem o cargo, mas não é presente, você não, você é presente, que eu te acompanho em várias comunidades, em muitas festas, aniversário. Parabéns pela forma que você conduz aí a sua comunidade luso-brasileira. Muito obrigado, Mirandinho, e muitos parabéns pelo programa. Eu acho que o que é mais importante hoje, e digo isto com toda a sinceridade, quanto mais forte for a comunidade luso-brasileira em São Paulo, mais forte é o trabalho de representação diplomática e consular que o Consulado-Geral protagoniza. E quanto mais forte for o trabalho do Consulado-Geral, mais forte será a comunidade luso-brasileira. Bom, está aqui o Meidinha para falar com a gente, que é presidente do Conselho dos Brasileiros, falar desse encontro hoje, o fulocorista aqui na Arouca São Paulo Clube, é bom ter você aqui no programa Algo de Celusa. Muito bom, é um prazer, um abraço a todos os seus telespectadores aí. Bom, esse é um evento que a gente já vinha tentando organizar há muito tempo, que é um sonho dos fulocoristas de São Paulo de se integrarem, de se confraternizar. E nós achamos que é perfeitamente justo isso, porque eles têm um papel na comunidade muito importante, mas nem sempre se encontram para discutir o que fazem, o que pretendem fazer. E nós hoje estamos tentando propiciar esse encontro entre eles e nós temos orgulho em tê-los aqui hoje, porque eles exercem um papel na comunidade, não são só enfeites, não. Eles são o presente e o futuro dessa comunidade. Nós queremos então agradecer a eles tudo o que eles fazem e hoje é um dia de festa, é um sonho que o Conselho está realizando. Além disso, eu acabei de perguntar essa pergunta para o Paulo, Paulo Lourenço, que é consul, né? hoje, no mundo da internet, a disciplina é muito forte para você ingressar um rancho. Qual o trabalho que está sendo feito para você trazer o jovem, acompanhar essa cultura maravilhosa que é a cultura portuguesa, o segmento, né, Almeida? É, é verdade. E a comunidade tem que entender que nós temos que fazer coisas para eles. Não adianta só fazer os nossos eventos com a nossa cara, com a nossa moldura. Nós temos que falar um pouco a linguagem deles, trazê-los para nós, porque, repito, eles são o presente e vão ser o futuro, entende? Então, nós temos que realmente tê-los conosco e é essa tentativa que fazemos hoje. Almeida, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, você vai entrar agora. Muitíssimo obrigado você por prestigiar a gente aqui, viu? Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Alguém se usa para falar com a gente, está aqui o seu Vasco, falar desse sincrono focorista aqui no Arouca São Paulo Clube e dessa iniciativa. Não, esta é uma iniciativa do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira, já vem há alguns anos e é um encontro que está se fazendo pela primeira vez no mundo, através dos grupos folclóricos. E claro, São Paulo, sem dúvida nenhuma, hoje tem 22 grupos folclóricos no estado de São Paulo. E acho que vale a pena nós proporcionarmos a estes jovens da comunidade luso-brasileira e jovens luso-brasileiros descendentes que o que é Portugal de hoje. Eu ainda vi ontem da Assembleia da República de Lisboa, onde tivemos o encontro das comunidades portuguesas, onde eu tive o prazer e a honra de falar na Assembleia da República a respeito deste evento. Além do mais, até o Presidente da República de Portugal, o Primeiro-Ministro, enalteceram o nosso trabalho. Acho que o folclore é, sem dúvida nenhuma, o maior divulgador da cultura, dos costumes e da tradição de um povo que é Portugal. Nós temos acostumados a viajar os grupos folclóricos do modo geral por todo o estado de São Paulo, por diversos estados do Brasil, inclusive a Bahia, que até o grupo folclórico da Casa de Portugal de São Paulo já esteve diversas vezes em Porto Seguro, na cidade de Porto Seguro, onde temos a Casa da Cultura de Portugal. Então isto é que acho que é o início de algumas realizações que nós podemos realizar com a comunidade portuguesa e principalmente com os jovens. O Conselho da Comunidade Portuguesa, o nosso Presidente, Comandador António de Almeida e Silva, ele vai nos proporcionar, nos deu autorização e oportunidade de nós podermos proporcionar coisas realmente importantes. Eu acho que nós estamos fazendo um trabalho, esta Comissão está fazendo um trabalho, realmente está colocando uma semente para que, sem dúvida nenhuma, o futuro seja proporcional. Porque vejamos, nós hoje, por exemplo, temos a quase 80 mil eleitores em São Paulo. Quantos é que vão votar? A quase nenhum vai votar. E isso é muito importante, porque nós temos 10 milhões e meio de portugueses em Portugal e temos 5 milhões e meio fora de Portugal. Então, se nós tivéssemos uma votação realmente expressiva, nós teríamos muito mais força na Assembleia da República em Portugal. E este é o nosso intuito. E de agregarmos esses jovens e essa juventude, porque às vezes há algumas dificuldades entre o grupo folclórico e o outro e às vezes há uma espécie de marricha e nós não queremos isso. Nós queremos que todos, o mais pequeno ou o maior, sejam representantes. Eles estão representando Portugal. Não importa se é a Casa de Portugal, se é a Casa dos Açores, se é a Casa de Madeira, se é o Pedro Homem de Mello, enfim, que seja da Madeira, se é os Açores. Nós queremos que os grupos realmente façam integração e que nós sejamos todos amigos e que divulgamos a nossa pátria. Ainda agora na Assembleia da República em Lisboa, o secretário das comunidades portuguesas esteve aqui há pouco tempo em São Paulo e enalteceu lá na Assembleia da República o folclore e a comunidade luso-brasileira de São Paulo e do Brasil. Para fechar, Sr. Vasco, hoje não há mais imigração, né? Haja um bate-vota, São Paulo é muito rápido, São Paulo é 12 horas aí, diferença de São Paulo a Portugal. Como entregar o jovem hoje ao folclore, que tem uma disciplina muito forte e, além disso, o mundo da internet. Que trabalho está sendo feito entre vocês da comunidade para manter a cultura e a história e divulgar aí o folclore português? Não, hoje estão vindo ainda muitos portugueses para o Brasil, mas hoje já são mais técnicos. Antigamente nós vínhamos realmente até sem cultura, sem estudos, mas hoje estão vindo muitos técnicos já para o Brasil. Nós estamos indo para Angola, para Moçambique, para a Inglaterra. Hoje a maior influência da imigração portuguesa é para a Inglaterra. Mas eu acredito que nós, através destes encontros, nós vamos procurar, e eu acho que as entidades têm essa obrigação, e o Conselho da Comunidade Luz Brasileira também fala isso na Assembleia da República em Lisboa, que estão achando que as mulheres participam pouco, isto foi também um debate que nós tivemos em Lisboa, e as mulheres participam pouco. Eu cheguei a dizer em Lisboa, na Assembleia da República, que o Conselho da Comunidade Luz Brasileira do Estado de São Paulo tem 32 diretores e 12 são mulheres. Quer dizer, eu fui aplaudido de pé, que na verdade é a entidade que mais mulheres têm. Eu acho que a mulher deve participar mais, deve ter mais coragem nesse sentido, de participar das nossas organizações, das nossas entidades. E eu acho que isso vale a pena, já dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então vale a pena nós incentivarmos as mulheres nesse sentido a participar e darmos também cargos diretivos. Não é só darmos também que ela seja associada à diretora ou diretor. A juventude nós temos que lhe dar cargos de confiança, cargos de presidente, vice-presidente, diretor cultural, diretor social, para que realmente esses jovens deem continuidade. Que na verdade as nossas entidades nunca vão acabar, isso eu não acredito que acabem. Mas elas vão ficar enfraquecidas. E ao mesmo tempo nós temos que dar oportunidade para que os jovens subam e realmente... Nós temos aqui um exemplo, a Casa de Portugal do Grande ABC. Até há pouco tempo os jovens entraram na Casa de Portugal do Grande ABC e a Casa de Portugal cresceu cada vez mais. Então nós temos que deixar esse continuismo, deixarmos o presidente ficar em 10, 15, 20 anos e não darmos oportunidade para os outros e principalmente os jovens. Nós hoje temos pessoas formadas, advogados, engenheiros, enfim, médicos e etc. que têm todas as condições, todas as condições de dirigir a uma entidade. Ainda agora, repito mais uma vez, em Lisboa, na Assembleia da República, elegemos um presidente mundial das comunidades portuguesas do Rio de Janeiro que é o presidente da Casa de Visão do Rio de Janeiro. Porque isso jamais aconteceu no Conselho da Comunidade Luso-Brasileira. E nós conseguimos eleger um do Brasil, que tinha um da França que queria ser presidente, tinha outro do Macau que queria ser presidente, tinha outro da Inglaterra que queria ser presidente e nós conseguimos eleger o presidente Flávio da Casa de Visão do Rio de Janeiro. Obrigado por estar junto com a gente aqui no programa Argonha Luso. Eu fico grato, muito obrigado. E tem uma coisa, eu queria aqui fazer um pedido às empresas e aos empresários portugueses. Ajudem a imprensa, falada, escrita e principalmente televisionada. Porque eles realmente são os abenegrados e trabalham quase por amor à arte. Porque é difícil manter um programa como eu posso. Parabéns para vocês. Ajudem, ajudem a imprensa porque só assim nós podemos subserir também mais. Muito obrigado. Ajudem, ajudem a imprensa porque só assim nós podemos subserir também mais. Ajudem, ajudem a imprensa porque só assim nós podemos subserir também mais. Ajudem, ajudem a imprensa porque só assim nós podemos subserir também mais. Amém. 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 Bom dia a todos. Bom dia. Agora sim, agora estou sentindo o clima de festa. A série, bom dia a todos. Muito obrigado pelo comparecimento de todos vocês. Pessoas que a comunidade tem muito orgulho e nem sempre tem oportunidade de falar isso diretamente a vocês. Hoje nós queremos falar. Então, muito obrigado. Nós vamos fazer abertura. Depois teremos aí um dia todo pela frente de muita confraternização, de muita alegria, de muito entendimento e de muitas ideias para o futuro e para o presente. Eu quero começar saudando o senhor consul geral de Portugal em São Paulo, doutor Paulo Lopes Lourenço, que prontamente concordou em estar aqui e fazer depois uma pequena manifestação sobre o tema que lhe foi passado. E nós agradecemos muito a presença dele. O senhor Gonçalo, capitão adido social do consulado, que está há pouco tempo em São Paulo, mas que já vem fazendo um trabalho de muito valor, já está integrado e nós temos muita honra também em recebê-lo aqui. O senhor José Pinho dos Santos, presidente do nosso Arouca São Paulo Clube, que abriu as portas dessa instituição para que realizássemos esse encontro de folcloristas aqui. A ele, ao vice-presidente Artur Andrade Pinto, aos funcionários, aos diretores do Arouca, a nossa gratidão muito grande por propiciarem que a gente utilize esse espaço para essa festa no dia de hoje. Eu quero saudar também o comendador Vasco Frias Monteiro, conselheiro das comunidades, veio de Portugal agora, e que é o presidente da comissão organizadora desse encontro. A ele e na pessoa dele eu gostaria de dar um abraço em cada membro da comunidade, da comissão, desculpe, que vem trabalhando arduamente para que fosse possível esse encontro hoje. O senhor José Correia Potelho, que é o delegado do folclore aqui em São Paulo, um homem abenegado, um homem que já vem também no folclore há muito tempo, também o nosso abraço. Dirigentes associativos de todas as nossas associações, os laboriosos integrantes dos grupos folclóricos, e esses hoje são o nosso objetivo maior nesta festa. A imprensa Luzio Brasileira, os nossos patrocinadores, sem os quais a gente não faria nada, amigos, amigas, queridos, compatriotas e membros da comunidade Luzio Brasileira de São Paulo. O Conselho da Comunidade, para quem não sabe, foi fundado em 1982, e entre as diversas finalidades que ele tem, uma delas é a congregação de todos os segmentos, de todos os setores da comunidade. Todos. Fortalecendo a nossa ação, fortalecendo a nossa presença junto à sociedade brasileira. E um dos segmentos, um dos mais importantes, na minha opinião, é exatamente o folclore português, que é através dele que nós temos realizado em São Paulo o nosso saudosismo, o nosso diálogo com instituições onde vocês nos representam. Então, nós estávamos devendo este primeiro encontro. E eu digo primeiro, porque a ideia é depois fazer periodicamente este encontro. Então, hoje é um dia muitíssimo feliz. O Conselho, como disse, tem várias finalidades, e essa é uma delas. Além disso, muita gente não sabe exatamente o que o Conselho faz, mas nós temos na diretoria todo um modus operandi de acompanhamento, de fiscalização até dos valores culturais, históricos da comunidade. É o nosso trabalho cotidiano, além, logicamente, da realização, junto com o Consulado, das principais datas da nossa comunidade, do nosso país. Portanto, este primeiro contato é para que vocês também conheçam um pouco melhor o Conselho e possam participar. Nós já temos muitos jovens na diretoria hoje e vamos ter mais, porque este é o único caminho, é o presente e é o futuro. Portanto, quero que conheçam o Conselho. A sede é na Casa de Portugal em São Paulo. Está aberto a que vocês compareçam, falem com os nossos diretores, procurem saber um pouco o que o Conselho faz e participem deles, porque sem isso nós vamos ser muito fracos e com vocês poderíamos ser muito fortes. Bom, nós estamos celebrando hoje um sonho aqui. Essa ideia deste encontro é antiga e a gente, por vários motivos, foi adiando as dificuldades conjunturais hoje, mas até que saiu este encontro. É um sonho, nós estamos realmente emocionados. Eu, particularmente, sonhava muito que isto tivesse acontecido e hoje estamos aqui. É preciso acreditar no sonho, às vezes. E nós acreditamos, e quando eu digo nós, a nossa diretoria, essa comissão, eles foram determinados. Quando parecia que não ia dar nada certo, eles fizeram acontecer. As pessoas mais céticas acharam que não. Enfim, na comunidade tem isso. Mas também tem a perseverança e tem a determinação. E foi o que aconteceu e nós estamos aqui hoje acreditando muito em tudo isso. Bom, a programação, eu acho que o nosso secretário-geral já passou a vocês. Mas nós vamos ter agora as palestras. E eu queria só, nessa abertura, falar realmente daquilo que nós sentimos de vocês. cantando, cantando as nossas músicas. E isso tem acontecido muito. O que nos estimula a pensar que temos futuro. Temos futuro. Então, gente, eu só queria vos saudar, dar um abraço inicial e estimular. Propor a vocês que debatam, troquem ideias, apresentem sugestões, críticas, por que não? Críticas positivas que serão todas examinadas pela diretoria do Conselho, no sentido de elaborarmos novos projetos, novos eventos, levando em consideração essas observações, essas críticas e essas sugestões. Não, não hesitem. Não tenham constrangimento. Nós sabemos que nós temos muito a melhorar. Muito. O Conselho, principalmente nessa área, nós temos andado omissos nisso. Não por vontade própria, mas ante as dificuldades e outras prioridades que agora a gente já entendeu que devam ser um pouco afastadas para que a gente avance nesse caminho dos folcloristas. Eu termino dizendo que, e não é demagogia nem palavras de ocasião, temos muito, mas muito mesmo orgulho de cada membro dos grupos folclóricos, de cada um dos músicos, dos dançarinos, de todos vocês, que são o nosso cartão de visita. Os grupos folclóricos são os cartões de visitas das nossas instituições. E temos muito orgulho... Temos muito orgulho do que cada um faz. Nós sabemos que tem uma dose de sacrifício imensa. Não é fácil, às vezes, largar o trabalho, a escola, para ir dançar lá, aqui, lá embaixo, lá em cima. E isso acontece num esforço enorme. Nós não falamos, às vezes. Às vezes, é aquela história. Eu amo o meu pai, mas eu preciso dizer do meu pai que eu amo. E, às vezes, a gente não faz isso. Os grupos folclóricos é a mesma coisa. A gente adora, ama a todos vocês, mas nem sempre a gente tem essa oportunidade, como estamos tendo hoje, de dizer, temos muito orgulho do que vocês fazem. Precisamos de vocês, junto, continuando esse trabalho, essa moldura de luso-brasilidade, que fortalece, engrandece o nosso trabalho e nos estimula a fazer mais. Um beijo a cada um de vocês. E do fundo do coração, parabéns. Muito, muito, muito e muito obrigado. Obrigada, doutor Antônio Davi Silva, presidente do Conselho da Comunidade de Luso Brasileira do Estado de São Paulo. Eu também não poderia deixar de convidar, a transferência aqui ao palco, o coordenador. Esse homem, como disse o nosso presidente, já tem 82 anos de folclore. Comendador Vasco de Frias Monteiro. Por gentileza, sim, ao palco. E ao qual eu peço um agradecimento de salão de paz. Faço, então, esse momento, a palavra ao Consul-Geral de Portugal em São Paulo, doutor Paulo Lopes Lourenço. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o senhor presidente do Conselho da Comunidade de Luso Brasileira, os senhores presidente e vice-presidente desta nobre Casa de Aroca, o adito social do Consulado-Geral, doutor Gonçalo de Capitão, e o nosso Comendador Vasco de Frias Monteiro, todos os dirigentes associativos, queridos amigos e queridas amigas. Eu acho que o facto de estarem aqui todos hoje para este primeiro encontro nacional diz bem da tempra e da determinação dos portugueses e dos luso-descendentes em São Paulo. Um domingo de manhã, ver esta sala cheia de pessoas de várias gerações, de muitos jovens, é para mim, enquanto Consul-Geral, um motivo de enorme satisfação e de enorme alegria. Eu estou lá em São Paulo em funções há 4 anos e agora passaram 4 anos, ouço por mim, dou por mim a dizer que estou aqui há 4 anos como se isso me permitisse fazer alguns balanços. Mas de facto, olhando para estes 4 anos em que orgulhosamente tenho excedido as funções do Consul-Geral aqui, há uma coisa que eu vos queria dizer. Não há um dia que passe em que esta comunidade portuguesa e lusa ao Brasil e São Paulo não surpreenda. Todos os dias esta comunidade consegue surpreender-me. E para aquelas pessoas que muitas vezes fazem declarações precipitadas sobre o estado de uma comunidade, se ela está suficientemente viva, se ela é suficientemente atuante, às vezes comparando-a com outras comunidades portuguesas no Brasil ou fora, eu acho que hoje é um bom exemplo de como esta comunidade é uma comunidade viva, atuante, dinâmica e renovada. Esse hoje, aliás, é um dos principais desafios que se colocam nesta comunidade que ninguém sabe contar quantos são. Um dos principais desafios, talvez o principal que se coloca à comunidade lusó-brasileira e aos lusó-descendentes de São Paulo, que é a questão da renovação. Como é que estas associações portuguesas, as quase 40 que temos em São Paulo, se o doutor Almeida e Silva não me deixar mentir, como é que estas associações estão sobrevivendo à passagem do tempo? Como é que elas estão reenergizando? Como é que elas estão se reinventando? E cada uma das associações está encontrando o seu caminho. Esta casa em que nos encontramos é uma casa que se soube renovar, que se soube manter viva. Existem outras que também são bons exemplos. Porque o tempo passa e aquilo que era a realidade dos portugueses que aqui chegaram nos anos 40 e 50 mudou. Hoje chegam outros portugueses. É preciso termos respostas e as associações encontrarem respostas para esses grandes desafios à sua renovação. Essa renovação passa por iniciativas como esta. Por este primeiro e importante encontro nacional que são folcloristas. Uma coisa que eu muitas vezes digo é há coisas que por vezes estão na moda e que nós achamos que é um modismo, algo de circunstância e de passagem, e que depois isso passa e que não voltam a ser importantes. O folclore, as tradições portuguesas, a cultura e a identidade do que nós somos, não é uma questão de circunstância e não é uma questão de moda. Aquilo que o folclore é, é uma coisa que é viva, que se vai transformando, mas que é o que nós somos. Talvez a melhor síntese daquilo que é a cultura portuguesa, nomeadamente no Brasil, é o folclore português. É erguer e manter bem fortes estes símbolos. E ver esta casa cheia de folcloristas, de grupos, de ranchos, que dedicam uma parte importante das suas vidas a manter estas tradições bem vivas, é para mim um sinal muito importante e um momento muito gratificante enquanto consul-geral. Também tenho ouvido várias vezes dizer e falar do número de novos luso-brasileiros. Não o faço por uma questão de exibir números ou por uma questão de exibir uma eficácia do consulado-geral. Faço porque eu acho que estes números têm que ser vistos com atenção, têm que ser interpretados e têm que ser reconhecidos. O consulado-geral de Portugal, em São Paulo, está a dar, em média, 809 cidadãos portugueses por mês ao mundo. Nos últimos 5 anos, ultrapassaram 40 mil. Só o consulado-geral de Portugal, em São Paulo, e nós temos outros consulados-gerais no Brasil. O facto de só nos últimos 5 anos mais de 40 mil brasileiros apenas no Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul terem optado, desejado e obtido a cidadania portuguesa, quaisquer que sejam as razões mais ou menos fortes que os tenham levado a tal, é um sinal importante que nós temos que saber ler, reconhecer e aproveitar. Nós hoje temos uma comunidade luso-brasileira que está a viver um momento de transformação, que é composta por pessoas como vós, como muitos de vós, pessoas que são ativas nas associações, pessoas que, como dizia há pouco, fazem o testemunho vivo da nossa cultura e do nosso folclore, mas por todos estes novos portugueses que são brasileiros e que hoje constituem um ativo precioso para manter viva a nossa cultura e a nossa identidade. Aquilo que é absolutamente espantoso visto por um observador apaixonado do Brasil como eu sou, aquilo que é verdadeiramente espantoso é que aquilo que se costumava dizer sobre a comunidade luso-brasileira em que é não sei onde é que termina o português e começa o brasileiro nunca foi tão verdade como agora. Essa coisa de que a comunidade luso-brasileira viveu ou vive um momento de crise ela nunca foi tão falsa como hoje. Nós nunca tivemos tanta gente a querer entrar nesta comunidade na comunidade portuguesa de cidadãos portugueses mas só obviamente como brasileiros que são na comunidade luso-brasileira e isto é um desafio novo para todos nós associações instituições e para o próprio consulado que é como é que nós falamos com esta nova comunidade como é que nós falamos com estas pessoas como é que nós desafiamos apelamos instigamos estes brasileiros que agora têm cidadania e passaportes portugueses a se juntarem a este movimento a se juntarem a esta massa de gente que trabalha diariamente de forma orgulhosa para manter vivas estas tradições. Isto é um desafio que eu gostava de vos colocar a todos é mais um desafio que eu gostava de vos colocar a todos da mesma forma que o folclore não é apenas como muitos acham uma coisa do passado é sim um património que permanentemente se transforma e se renova e essa aqui é aliás a sua principal síntese também temos que saber lidar com estes novos com estas dezenas de milhares de novos luso-brasileiros de novos cidadãos portugueses e brasileiros que começam a conhecer Portugal agora mesmo que tenham uma ligação familiar e que precisam quando não estão a visitar Portugal quando não estão a fazer turismo ou quando não estão a investir em Portugal enquanto cidadãos brasileiros que também são portugueses no Brasil transformar estas pessoas induzir estas pessoas uma vez mais instigar estas pessoas a serem cónsulos e embaixadores de Portugal no Brasil como todos vós de resto são eu queria-vos deixar aqui este desafio porque eu acho que aquilo que vocês fazem e por isso eu não quis deixar no primeiro momento em que fui convidado a estar aqui hoje domingo de manhã para vos falar disto eu não queria deixar de vos dizer o quanto vocês são importantes Portugal sabe o que é que vocês fazem Portugal orgulha-se dos folcloristas portugueses e Portugal conta convosco sempre permitam-me que insista por fim neste último ponto o folclor não é uma moda e é isso que o torna universal perene e também e também permeável às modificações e por isso é que o facto de nós termos juventude uma renovação dos folcloristas dos ranchos folclóricos com pessoas muito jovens é muito importante é preciso e este também é um outro desafio que vos lanço é preciso adaptarmos a linguagem do folclore àquilo que é o mundo atual sem perder a sua essência sem pôr em causa aquilo que ele verdadeiramente representa o folclore não é uma coisa imutável ele é uma identidade que se vai arrepetando e por isso o facto de nós termos este ingresso dos jovens hoje nos folcloristas nos ranchos folclóricos nos grupos paredes meias com as nossas associações traz uma nova energia como se costuma dizer um sangue bom um novo sangue ao movimento associativo português olhem para o folclore procurem mudar a sua linguagem também torná-la mais versátil mais flexível para que ela seja mais eficaz a corresponder-se com a sociedade brasileira eu por exemplo uma coisa que eu estou sempre a dizer para além da música olhem para a riqueza plástica dos manquins da roupa dos folcloristas dos nossos ranchos folclóricos dos nossos estandados olhem para a riqueza estética dessa roupa só isso é mais do que suficiente para nós transportarmos e apresentarmos este folclore junto à sociedade brasileira para um conjunto cada vez mais diversificado de interlocutores este também é um desafio que vos lanço é muito importante que nós saibamos responder estes novos desafios e que o folclore tal como todos nós nos obras brasileiros não tenhamos medo de ser quem somos eu já disse isto várias vezes há quatro anos atrás quando aqui cheguei Portugal estava no pico de uma crise e o Brasil estava numa fase de grande euforia e eu dizia os países são mais do que as suas circunstâncias há um lado B para a crise portuguesa Portugal hoje saiu dessa crise e o Brasil hoje sairá também da crise em que se encontra essa é a natureza da história essa é a natureza das circunstâncias a única coisa que realmente não muda são os povos as sociedades aquilo que nós somos e os valores que defendemos e por isso nós somos quem somos somos portugueses e vós todos aqui portugueses e brasileiros e isso é um motivo de orgulho e mais do que isso é uma singularidade que nós devemos defender promover e que nos devemos orgulhar não tenham medo de ser folcloristas não tenham medo de ser portugueses parabéns a todos uma vez mais bem passo agora então a palavra ao coordenador da comissão de eventos do conselho da comunidade luso-brasileira quando esta foi criada não poderíamos pensar em outro nome a não ser o nome do combinador Vasco de Frias Monteiro uma pessoa que além do sonho passa ultrapassa essa barreira ele faz acontecer mesmo tendo que se ausentar quase por duas semanas da nossa comissão dos trabalhos que nós estamos fazendo dos preparativos desse evento ele estava sempre atento de lá naquilo que estava acontecendo aqui e tenho a certeza que muito do incentivo do trabalho desta comissão se deve a esta pessoa comendador Vasco de Frias Monteiro Boa tarde ou bom dia a todos Dr. Paulo Lourenço nosso geral do Portugal e São Paulo Dr. Almeida Silva nosso presidente do conselho da comunidade luso-brasileira sou vereador do Daniel Paiva não está presente mas é uma pessoa que nos merece todo carinho e admiração também ao nosso presidente filho muito obrigado pela cedência deste espaço tão querido para a comunidade luso-brasileira comissão organizadora deste evento e que se Deus quiser já falou Dr. Almeida Silva iremos realizar muitos mais depende sem dúvida nenhuma de vocês nós queremos sugestões e opiniões para que possamos daqui para o futuro fazer mais realizações deste evento caros amigos e companheiros folcloristas é sempre um prazer muito grande estar com vocês em maio de 1963 se fundava o primeiro rei folclórico de São Paulo ou seja da capital chamado Carvalho Araújo de lá para cá sem dúvida nenhuma vocês têm representado conforme falou o senhor conselho-geral de Portugal Portugal no Brasil em diversas praticamente todas as cidades do estado de São Paulo e praticamente a quase todos os estados do Brasil principalmente Rio de Janeiro e São Paulo Curitiba Porto Alegre Belo Horizonte e tantas outras Paraná Mato Grosso e etc vocês já levaram a bandeira de Portugal para essas comunidades por isso mesmo eu queria neste momento sem dúvida nenhuma deixar aqui o meu agradecimento o meu carinho a minha gratidão a cultura os costumes e a tradição de um povo através que vocês carregam nos seus trajes bem disse também o nosso querido conselho-geral de Portugal e São Paulo e as bandeiras sem dúvida nenhuma por isso mesmo a vocês jovens e aqueles não tão jovens os nossos sinceros parabéns eu queria dizer para vocês que é um orgulho eu ser praticamente o fundador do folclore em São Paulo mas é um orgulho de ter hoje 22 grupos folclóricos emergando e divulgando a nossa música popular portuguesa ainda ontem eu estava na Assembleia da República em Lisboa defendendo também o folclore e não só a cultura os costumes e a nossa tradição e posso dizer para vocês que fomos muito bem sucedidos também lá na Assembleia da República nós temos um presidente mundial que é brasileiro temos um presidente dos consulados gerais do mundo de São Paulo eu também como presidente do Brasil sem dúvida nenhuma é um orgulho para todos nós e levamos também a mensagem das necessidades que o consulado de Portugal em São Paulo precisa levamos essa mensagem por isso mesmo para todos vocês não vamos passar mais viva Brasil viva Portugal e viva o consulado do Brasil São Paulo e o conselho das prioridades do Brasil obrigado bem anjo então poderíamos também dar a palavra ao presidente dessa grande associação que hoje nos recebe aqui em sua casa de primeira mão nos ofereceu esse espaço com muito carinho nos ofereceu tudo aquilo que o Aroca São Paulo Clube hoje pode oferecer aqui e que vocês estão usufruindo gostaria de passar a palavra então ao nosso presidente porque eu sou o diretor desta casa não é? ao senhor José Pinho dos Santos por sua interesse em primeiro lugar bom dia a todos cumprimentar toda as autoridades aqui presentes na presença do nosso consul Paulo Lopes do presidente das comunidades portuguesas aqui o doutor Almeida e Silva eu vou falar alguma coisa de imprevisto eles todos já escreveram aí o discurso deles eu não escrevi nada mas eu quero simplesmente agradecer a vossa presença aqui na nossa casa quero falar para o Marquinhos que outras vezes que vocês vão planejar um evento igual a esse a casa estará aberta para vocês usarem quero cumprimentar a todos os folcloristas componentes e grupos tudo gente jovem que eu que as associações precisam nós aqui no Europa e outras tantas por aí que vivem com dificuldades nós aqui eu sou Arthur pessoas já não somos velhos mas já estamos com uma idade avançada e nós contamos com jovens que eles abracem de facto as nossas associações que eles pensem naquela parte luso-brasileiros mas aquilo que nós plantamos as nossas raízes as nossas casas sejam fortalecidas porque nós pensamos no futuro não sei lá na frente se vocês já também na nossa idade lá chegarem vocês vão lembrar o Oroco existe Casa de Portugal mas vamos dar força a eles é justamente o meu pensamento o folclore é uma alma luzida são as pessoas que tem aquelas tradições e a gente dá o apoio que for necessário mas sem a juventude nós não podemos fazer nada vamos ficando num num caminho não é sem saída mas sem força para batalhar por aquelas fundações que nós fundamos que nós queremos ver mantidas daqui a 100 anos não sei mas é o meu pensamento então eu fico pensando nas casas associativas recentemente lá atrás a nossa portuguesa dos esportes era uma maravilha hoje se encontra numa situação caótica é isso que eu não queria ver nas associações eu não quero me prolongar muito mais para agradecer essa juventude ao conselho da comunidade que conseguiram juntar uma infinidade de pessoas todos jovens não vejo pessoas aqui muito são jovens são disso que nós precisamos disso que devem lutar brasileiros luso-brasileiros e muitos que também são portugueses quando levantaram as mãos poucos portugueses sim luso-brasileiros é disso que nós precisamos desculpe eu estou falando de improviso não decidi nada para nos transmitir quero agradecer uma vez mais ao Vasco de Frias Monteiro já o conheço há muitos anos lá da Casa de Portugal com um belo rancho um belo folclore que eu tenho lá e as outras associações também fazem da mesma maneira a vocês todos quero dar um abraço muito forte continuem trabalhando da mesma maneira olhando pelo folclore mas não esqueçam as associações que os acolhem elas têm tradição e elas eu acho quero que elas continuem sempre vivas muito obrigado nosso muito obrigado também as palavras e carinho dirigidas a todos aqueles que estão aqui presentes pelo nosso presidente presidente do Aroca São Paulo Clube seu José Pinho dos Santos nesse momento não perderia que o nosso presidente do conselho da comunidade luso-brasileira fizesse chegar às mãos do presidente do Aroca São Paulo Clube seu José Pinho o cônsul e o presidente poderiam fazer isso pode? Bom antes de fazermos a entrega eu queria dizer que o nosso secretário aqui que aliás é do Aroca é o secretário geral do conselho manda mais que o presidente e os vices e foi escolhido a dedo porque é um homem que tem trabalho feito e ele disse agora há pouco que também já foi folclorista e eu queria dizer que o senhor presidente e eu já fui também já fui também o meu currículo é pequeno mas só pra vocês entenderem em 1961 inauguraram o hospital em Aveiro todas as freguesias do conselho de Severo Volga e desse distrito foram com seus grupos folclóricos e eu fazia parte do grupo folclórico Mirim com muito orgulho o acordeon que eu tentava tocar e nunca aprendi era maior que eu mas isso já me credencia um pouquinho a dizer já fui folclorista também com muito orgulho viu seu secretário então é isso que eu queria dizer eu queria pedir ao senhor professor geral doutor Paulo Lopes Lourenço que procedesse a entrega de uma singela placa mas que tenha o condão de registrar a gratidão do conselho e de todos os participantes deste encontro ao Arouca São Paulo Clube que fique aqui nesta valorosa instituição para saber que aqui aconteceu um encontro desta magnitude e reiterar o agradecimento a toda a diretoria do Arouca São Paulo Clube por esta gentileza por esta cortesia que a gente nunca mais vai esquecer por favor senhor conselho em nosso nome eu quero agradecer ao doutor Almeida e Silvio nós ainda não temos uma sala de troféus mas eu e aqui o senhor Arthur estamos de facto já faz anos lutando pensando é que as as cifras andam meio difíceis ainda não vi um patrocinador se quiser que nos ajude a fazer uma sala de troféus e este troféu aqui do primeiro encontro de folcloristas irá engrandecer lá ficará internamente para sempre eu presidente eu sou Arthur que é o vice mas é um interno presidente sem ele aqui nesta casa nós não teríamos essa grandeza que temos obrigado ao conselho da comunidade portuguesa não é só para o Marcos queremos agradecer ao Marcos também por aquela planta que nos fez para o nosso sala de troféus obrigado Marcos está bonito opa está aí o encontro folclorista parabéns ao Almeidinha parabéns a todos vocês a todos os ranchos os convidados partes dos ranchos folclóricos que compareceu lá no Arouca São Paulo Clube para esse primeiro encontro do rancho folclórico esperamos que esse encontro seja muito valioso entre vocês e vocês possam agora daqui para frente ter mais encontros como esse para vocês trocar ideia por tudo que vocês pensam em prática para dar continuidade tudo o que acontece dentro dos ranchos representando a cultura portuguesa vamos ao nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho sabe de onde dos 57 anos do rancho folclórico da casa de Portugal de Campinas fez uma fusão lá o rancho folclórico da casa de Portugal de Campinas e o rancho folclórico Santa Marta dos Navegantes não fizeram essa apresentação que você vai acompanhar logo depois do nosso intervalo nosso apoio cultural não sai daí porque a gente volta já vai viajar? procure a Numatur Turismo Numatur Turismo tem viagens internacionais a preços promocionais Numatur Turismo anote o telefone no ABC 4994 4000 em São Paulo 2218 6600 eu disse Numatur Turismo Miracerra Parque Hotel um hotel novinho pensado nos mínimos detalhes para lhe surpreender muitas opções de lazer para todas as idades uma estrutura completa para receber grupos e particulares belezas internas belezas internas e externas a qualquer hora do dia uma programação de recreação e lazer alegre e com muito calor humano aqui você desperta renovado com a sensação de que tem muito a descobrir parque aquático com 4 piscinas externas tomoágua fontes e cascatas complexo esportivo com 2 quadras de tênis uma quadra poliesportiva e um campus society e uma estrutura completa para eventos preparada para receber até 800 pessoas e conforto para você passar os seus melhores dias com o melhor da hospitalidade e gastronomia mineira seja bem-vindo ao Miracerra Parque Hotel em Passa 4 Minas Gerais Esfirra Imigrantes olha especialidades árabes em requim de bom gosto o melhor quibe da região o melhor esfirra um lugar aconchegante estacionamento próprio venha para cá Dr. Ricardo Jaffé 3332 telefone 5712988 lugar aconchegante é na Esfirra Imigrantes está aí de volta de volta com o programa Orgulho Seluz agora vamos até a cidade de Campinas acompanhar os 57 anos do Rancho Folclórico da Casa de Portugal lá de Campinas juntamente com o Rancho Folclórico Santa Marta dos Navegantes acompanhe acompanhe junto com a gente e depois a gente vê os convidados então acompanhe aí a apresentação desse rancho na Casa de Portugal de Campinas Casa de Portugal de Campinas e desde o outro lado de Santa Marta dos Navegantes aí está o nosso companheiro vai com quatro pedidos um ano de vida com o Rancho Folclórico de Santa Marta dos Navegantes de Santa Marta de Santa Marta e a Casa de Portugal o Eighth e a Casa a sala de Palmas o Navegantes e a Casa Obrigada. 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 Obrigada, gente. Ao senhor Pedro, a direção toda da Casa de Portugal de Campinas, pelo convite que nos fez ao Santa Marta com essa casa tão digna, que é a casa... A direção toda da Casa de Portugal de Campinas, pelo convite que nos fez ao Santa Marta com essa casa. A direção toda da Casa de Portugal de Campinas, pelo convite que nos fez ao Santa Marta com essa casa. A direção toda da Casa de Portugal de Campinas, pelo convite que nos fez ao Santa Marta com essa casa tão digna, que é a 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 casa tão digna. A direção toda da Casa de Portugal de Campinas, pelo convite que nos fez ao Santa Marta com essa casa tão digna, que é a casa tão digna, que é a casa tão digna. A direção toda da Casa de Portugal de Campinas, pelo convite que nos fez ao Santa Marta com essa casa tão digna. A direção toda da Casa de Portugal de Campinas, pelo convite que nos fez ao Santa Marta com essa casa tão digna. A direção toda da Casa de Portugal de Campinas, pelo convite que nos fez ao Santa Marta com essa casa tão digna. A direção toda da Casa de Portugal de Campinas, pelo convite que nos fez ao Santa Marta com essa casa tão digna. A direção toda da Casa de Portugal de Campinas, pelo convite que nos fez ao Santa Marta, pelo convite que nos fez ao Santa Marta com essa casa tão digna. Agora é que é dia, agora é que é dia, agora. Boca no céu, olha aí. Já vem que não é só mais, né? Boca no céu, olha aí. 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 Amém. 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 O senhor Atendido da Pouca também vai receber, é claro, como não poderia deixar de ser, o nosso muito obrigado. Nós temos mais algumas pessoas que estão aqui, e também fizeram parte, e agradeceram o Rancho Pouca da Casa do Pouca da Vida. O nosso, que é o nosso segundo CD, nosso volume 2, e que o senhor guarde com muito carinho, porque essa casa eu tenho muito carinho por ela. E felicidades, parabéns por tudo que vocês têm feito aqui na casa. Recebam o nosso CD das mãos da nossa componente. Uma pessoa muito batalhadora. Eu a conheço há muitos anos, e sei que ele dá o sangue dele se for preciso, para que o folclore jamais morra. Por isso Santa Marta se uniu à Casa de Portugal de Campinas. Porque folclore, já se diz, é união de povos, união de todas as pessoas. Por isso Santa Marta está hoje aqui, para cada vez mais estar nos unidos, a essa pessoa maravilhosa, o senhor Pedro, que através dele é que nós estamos aqui, eu gostaria que você recebesse também, tá? O nosso lindo presente. Esse vai fundo no folclore. Parece a Maria Dulcina aqui, que tem 60 anos de folclore, né? Mas isso é muito bom, porque nós estamos divulgando folclore, que é cultura, é união de povos, é união de componentes, é união de entidades. Isso, para nós que somos diretores, é muito gratificante. E uma pessoa muito legal, muito, mas muito mesmo, que jamais deixa a peteca cair, como se diz no ditado popular. Senhor Manuel, receba aqui, com muito carinho, o nosso CD. É humilde, mas é de coração. E que essa casa cada vez mais proibida, na união de todos nós. Muito obrigada. É isso aí. Isso é alegria. Isso é popular. Isso é casa do Portugal. Dica, prima. . Amém. 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 O campeão foi venada para ti 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 Esse menino caminando em dia Olhando para nós as águas Caminando em dia Para o campeão foi venada para ti O campeão foi venada para ti Amanhã o jogador que não chegou Me lheingtão é venada para ti O campeão foi venada para ti Amanhã o jogador que não chegou O campeão foi venada para ti O campeão foi venada para ti A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Abertura 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 com os novos estandais, Casa do Coronel do Campo de Santa Marta, Santa Marta, que é isso que vai retirando e agradecendo a todos vocês, juntando casais e partes do rancho Santa Marta com Casa do Coronel do Campo de Santa Marta. Aplausos E agora vamos fazer a primeira parte, aqui na frente, para depostar a comida. A gente vai chegar em casa, só me apontar, e vamos fazer esse cistão agora. Opa, está aí a apresentação do rancho, você acompanhou aqui no programa Argonha e Celusa, do Santa Marta dos Navegantes, juntamente com o rancho folclórico da Casa de Portugal de Campinas. Agora vamos acompanhar os convidados que compareceram lá e acompanhar também as entrevistas do presidente e todo mundo que falou aqui no programa Argonha e Celusa. Acompanhe. O programa Argonha e Celusa está aqui com o Pedro Peixoto, que é o apresentador aqui da Casa de Portugal de Campinas. Hoje apresentou aqui os 57 anos do rancho aqui. Fala um pouquinho dessa apresentação e hoje um jantar maravilhoso com os convidados que vêm aqui na Casa de Portugal de Campinas. Olha, gente, realmente foi uma festa sensacional. 57 anos do rancho folclórico da Casa de Portugal de Campinas. O rancho folclórico de Santa Marta veio nos prestigiar, veio nos ajudar. Nós estamos atravessando, é claro, uma fase um pouquinho conturbada, mas nós vamos chegar lá. Com certeza. Esta foi uma festa que vai ficar na história. Até porque o folclórico nunca vai morrer, porque o folclórico está no sangue do português, está no sangue do luso brasileiro. Você sabe que desmancha uma equipe, vem outra e assim por diante. E não é por nada mais, nada menos que 57 anos, não é 57 dias que esse rancho folclórico hoje fez esse aniversário. É isso aí. Realmente, 57 anos não são 57 dias e nós vamos continuar com a nossa luta. O que acontece? Mas, na realidade, o que vale é o nome. É o rancho folclórico da Casa de Portugal de Campinas. Não importa quem ficou, quem saiu, quem está entrando e quem entrará. Este é o rancho folclórico da Casa de Portugal de Campinas. Muito obrigado por estar junto com a gente aqui no programa Orgulho e Seu Luso. Parabéns por você dar continuidade a essa história, que é a história do luso brasileiro, a cultura portuguesa. E parabéns por todos esses esforços que vocês fazem aqui, principalmente aqui na Casa de Portugal de Campinas. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco. Estejam sempre, sejam bem-vindos a Campinas. Quando nós tivermos mais festas, vocês serão convidados. Bom, está aqui o senhor Adelino para falar com a gente, que é presidente aqui da Casa de Portugal de Campinas. E hoje, os 57 anos do rancho folclórico. Tivemos alguns dias atrás, 58, na Casa de Portugal de Campinas. E hoje, aniversário do rancho. Como é que é tudo isso, essa grande história? E o senhor que é presidente dessa linda casa aqui na cidade de Campinas? Então, para nós é uma mensal alegria. Recebemos todo esse público que estava aqui, a casa estava maravilhosa. Fizemos junto com o rancho de São Paulo e foi uma maravilha. Foi muito lindo, muito bom. Casa cheia, convidado como pareceu, mas uma linda festa nessa cidade. Até porque a cultura portuguesa, ela sensibiliza de muita gente, né? Muita gente que aprecia e gosta da cultura portuguesa. Depois, tivemos gente aqui, toda a região de Campinas, de Mugimirim, da Tivaia, toda a região. E temos aqui um pessoal que veio de Roraima, da cidade de Boa Vista. Pegaram o avião e vieram em Campinas para nos prestigiar e vir ver o folclore e saborear a comida portuguesa. Aqui na Casa de Portugal, que é uma das melhores de Campinas. Que alegria, o senhor como presidente dessa casa, receber toda essa gente. Isso é muita alegria e você ver a Casa de Portugal aqui é uma família. É uma família unida, sem vaivade, todo mundo humilde. É só alegria. Isso nos dá muita felicidade e para a gente fazer cada vez melhor. Pela comunidade portuguesa, brasileira e pela Casa de Portugal de Campinas. Parabéns e muito obrigado. Obrigado a você, uma boa noite. Bom, para falar conosco, está aqui a Rita Maria, que é diretora aqui de comunicações da Casa de Portugal de Campinas. Também faz parte do rancho folclórico da Casa de Campinas, seguindo, dando seguimento a essa grande história, que é a história da comunidade portuguesa e 57 anos do rancho folclórico. Gostaria que você falasse um pouquinho aqui no programa Augusto Se Lusa de tudo isso. Olha, é uma paixão quando a gente começa a entender a cultura portuguesa, o folclore principalmente. É um bichinho que pica a gente e a gente não tem como se livrar dele. A partir do momento que você se entrega à dança, à música, começa a entender o porquê de cada música, o porquê de cada passo, você realmente se apaixona. E eu não me apaixonei sozinha. Junto comigo estão meu marido, estão meu filho, e claro, minha neta participou também, sobrinhas, porque a gente começa a contagiar as pessoas com essa paixão. Então eu só digo o seguinte, 57 anos do rancho, quantas pessoas passaram por aqui, quantas pessoas têm em sua história essa marca do rancho folclórico. Então, hoje para nós é uma grande festa. Como é que é? Eu senti você o tempo inteiro emocionada ali, vendo tudo isso. Que filme passou na tua cabeça nesses momentos aí? Das vezes em que eu estive em cima do palco e tremi na base daquele nervosismo de dançar e dançar certo. Ver as pessoas dançando e você não estando lá, não estando lá, dá um friozinho na barriga. Você fala, puxa vida, eu podia estar lá. Mas hoje eu ajudei o rancho de outra forma. Então, eu parabenizo a Casa de Portugal, parabenizo o rancho folclórico da Casa de Portugal, a todos os componentes que um dia participaram conosco e 57 anos. Nós somos um dos ranchos mais antigos do Brasil. Então, é uma grande honra fazer parte dessa grande família e poder comemorar 57 anos de preservação do folclore. Eu acho muito importante e estou feliz que essa festa tenha sido tão alegre, com tantas personalidades, com tantas pessoas participando conosco, que você é junto com a gente. Parabéns por você fazer parte da história. Tem seu pedacinho aqui, nessa passagem maravilhosa, que é aqui na Casa de Portugal. E a gente sabe que é muito difícil, muito emocionado, mas parabéns por tudo isso. Espero que você possa dar continuidade a essa história. E os que vêm aí, seus filhos, seus netos, dêem continuidade a tudo isso. Essa luz brasileira, que é uma cultura maravilhosa, uma cultura respeitada e uma cultura que todo mundo ama. E a gente sabe que esse povo que está aqui, ninguém ganha nada com isso. Não existe verba, não existe dinheiro. Muitos pagam até, né? Tirem do seu bolso para estar aqui, seguindo a cultura, seguindo o folclore e dando tudo isso a essa história brasileira. Por isso que é a emoção, porque não existe dinheiro, isso aqui existe uma paixão, que é a coração. Parabéns por tudo isso. Você que faz parte dessa história. Seu tiquinho está aqui, que é a Casa de Portugal. É verdade. Bom, eu só espero que um dia vocês possam ter esse contato com a cultura portuguesa e entender que cada passo, que cada letra, que cada nota musical tem um sentido. nada é por acaso. Venham participar conosco aqui na Casa de Portugal de Campinas. Nós temos os nossos ensaios por enquanto às quintas-feiras, às oito horas da noite. E fica aqui o convite para você participar com a gente. Então, Deus abençoe a todos e até uma próxima festa, até uma próxima manifestação da cultura portuguesa. Bom, para falar aqui no programa Agulho e Seleza, está o André Luiz, conhecido na comunidade, toda estocada como Luizinho. Mas fala um pouquinho dessa apresentação hoje aqui na Casa de Portugal de Campinas. nos cinquenta e sete anos do rancho. Você não era nem nascido ainda, não é Luizinho? Com certeza. Obrigado a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande, Mirandinha. É estar aqui hoje na Casa de Portugal de Campinas. Cinquenta e sete anos. Não é qualquer rancho que tenha essa oportunidade de completar isso hoje em dia, né? E para nós, do Santa Marta, foi um prazer muito grande estarmos aqui hoje, abrientando essa festa. E o rancho está de parabéns, continua aí com força total. Estamos aí para ajudar eles e qualquer um que venha nos pedir ajuda. Como é que é, Luizinho? Você é um jovem, né? Todo mundo está vendo aí. Mas é um cara que serve à comunidade portuguesa e a gente sabe que o Luz Brasileiro serve uma tocata. É uma disciplina terrível. Como é que é? Largar todo final de semana, sabadão, domingão e você se dedicar com todo carinho ao folclore. Como é que é tudo isso para você? Realmente é complicado. Você se dedica a final de semana, você abre mão da sua família, do seu bem-estar para estar com o grupo folclórico. É complicado, mas quem gosta assume isso, faz com amor e carinho e se dedica, né? Acho que tudo que vai feito com amor só tem coisas boas a acontecer, entendeu? Santa Marta mesmo me recebeu de braços abertos, só tenho que agradecer. Estamos fazendo um novo trabalho. Tivemos no ano passado em Portugal um trabalho também que foi muito complicado, mas conseguimos realizar um sonho. Já gravamos dois CDs. Então é um rancho que tem muito mais a crescer. Pode ter certeza disso. Bom, parabéns por você fazer parte da cultura, fazer parte da história e esse pedacinho que está deixando aqui no folclore, no uso brasileiro. Tá bom, obrigado, Mirandinha, obrigado a todos. É um prazer muito grande fazer parte de Santa Marta e ajudar o folclore em si, em todas as questões, oportunidades e é muito bom. Muito obrigado. Pode falar com a gente aqui, Maria Dulcinha. Dá para falar com a gente que é presidente do rancho folclórico Santa Marta dos Navegantes. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa apresentação de 57 anos do rancho folclórico da Casa de Portugal de Campinas. Boa noite a todos. Para vocês que vão assistir é bom dia, né? Para mim é um orgulho muito grande porque nós, quando estamos divulgando o folclore, divulgamos a nossa cultura. Então, divulgando a nossa cultura, a gente está respeitando nossos costumes e é isso que realmente todo mundo deveria fazer. porque estarmos irmanados e dando folclore representado em Portugal no Brasil para nós é uma virtude muito grande. Eu só tenho a agradecer ao presidente da Casa de Portugal de Campinas por ter convidado Santa Marta e irmanados os dois ranchos ao mesmo tempo. Muito obrigada. Agora, fala um pouquinho mais, você já deu muito obrigado, para você dar o tchau para mim, não é tchau ainda, eu vou fazer mais uma perguntinha. Como é que é? Você vê um rancho folclórico fazia 57 anos, né? É uma, duas ou três gerações, gerações. Como é que é tudo isso? Você fazer parte dessa história, desse luso brasileiro? Eu faço parte, até porque eu estou desde 1968 em folclore. Eu era menina, aliás, continuo menina, né? Eu era menina quando eu comecei e estou até hoje. Então, só no Santa Marta eu sou presidente há 25 anos. Fui mais 25 anos de outro rancho folclórico que existe em São Paulo com outro nome. Então, você vê, isso para nós é muito bom, porque é união da família, sabe? É união dos povos. E hoje, estando aqui, comemorando essa data maravilhosa, para mim, só tenho que agradecer realmente a Deus por tudo que Ele tem me dado e me dado forças para continuar a divulgar o folclore de Portugal no Brasil. Parabéns para o rancho folclórico com o Santa Marta dos Navegantes, os 57 anos do rancho folclórico da Casa de Portugal de Campinas. Parabéns a todos vocês por dar continuidade a essa história que é a história portuguesa aqui no Luz Brasileiro. Muito obrigada e eu só tenho que agradecer a todos e continue divulgando o folclore porque é uma cultura muito bonita. Bom, está aqui o programa Agulho Seluz, aqui na Casa de Portugal da cidade de Campinas. está aqui a rapaziada que acabou de apresentar tocata, dança, faz tudo, como é que é tudo isso? Você que faz parte aí da tocata aqui do rancho folclórico e dança também, né? Para mim é um orgulho. Toda vez que eu estou lá em cima é como se estivesse representando meu pai. Para mim é muito satisfaçado. Essa aqui falou assim, eu vou falar alguma coisa, vai. Como é que foi a apresentação aqui hoje? Você saber que está representando um rancho que está fazendo de 57 anos que você nem pensava em nascer? Pois é, eu tenho orgulho de participar dessa casa e com todo o pessoal, apesar de ir e voltar por causa do tempo, mas é um orgulho mesmo a gente estar aqui. Aí está, dança demais lá em cima, não parece? Uma raça terrível, como é que é tudo isso, Adriano? É muito bom divulgar o folclore, seguir a descendência da família, não tem explicação. Nós que estamos filhos de português, quando sobe no palco ali, o Albino sabe disso, a gente procura fazer o melhor da gente, entendeu? E divulgar, o nosso pagamento é o aplauso da turma, fazer todo mundo feliz, todo mundo gostado do que a gente está fazendo. E é isso aí, a gente está ali para divulgar o folclore português, entendeu? Que é o nosso sangue. É por isso que eu sempre falo, sempre estou aqui no meio porque aqui ninguém ganha nada. Apesar de tudo, eles ainda tiram o dinheiro do bolso, a maioria até para ajudar, para comprar alguma coisa e para se locomover até os locais antes da apresentação. Como é que é tudo isso? Ah, mas errou. Amanhã, três horas tem que estar na feira. E estamos aí, a gente está dando sangue e a gente faz por amor mesmo. É por amor, só por amor. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Falou, parabéns. É nós, Mirandinha. Está aí, parabéns a todos, parabéns pelos 57 anos, acompanhando aí o Rancho Folclórico da Casa de Portugal de Campinas. Meus parabéns, espero que vocês possam representar e continuar representando aí a comunidade portuguesa. Esse rancho, 57 anos, é 57 diazão, né? E o Rancho Folclórico de Campinas teve a oportunidade de completar 57 anos e você acompanhou aqui, parte do programa Orgulho Seluz. Agora, se você quer acompanhar completinho, você acompanha no YouTube o programa Orgulho Seluz, esse é o 223, você acompanha a apresentação completa desse rancho aí, Folclórico Santa Mata dos Navegantes e o Rancho Folclórico da Casa de Portugal de Campinas. Está certo? Agora, vamos ao nosso apoio cultural e a gente volta daqui a pouquinho para apresentar aí Pombal. Pombal, Redinhas, né? Mostrar também onde nasceu o Raul e o Raul vai contar tudo para a gente, mas é depois do nosso intervalo comercial. Não sai daí porque a gente volta já. Tradição é tradição de pai para filho há 35 anos, hein? Olha, fica na rua Joaquim Carvalhares, número 79, na Vila Jacuí, em São Paulo. Anote o telefone 3463-6466. Repetindo, 3463-6466. Estou falando do novo rumo ao comércio de produtos alimentícios. São produtos vindos dos mais renomados frigoríficos de norte a sul do Brasil. Empresa tradicional no ramo de transporte, distribuição de carnes com sede e frota própria há 35 anos no mesmo endereço, proprietários passando de pai para filho. Um grande abraço ao José Afonso, ao Marcelo, à Luizana e ao Fábio. Gente de pitões das juntas, das júnias, hein? Lá no norte de Portugal, conservando a tradição de bem-servir. Vai viajar para o exterior? Procure a NCC Corretora de Câmbio, transferências internacionais de valores e também para o exterior. Do exterior para o Brasil e do Brasil para o exterior. É com a NCC Corretora de Câmbio, acompanhamento do mercado cambial em tempo real. NCC, anote o telefone 4994-4000 no ABC 2218-6600 em São Paulo 2218-6600 NCC Corretora de Câmbio. Venha conhecer em São Miguel Paulista o hotel Porto Calem, destaque na região. Possui suítes charmosas e aconchegantes, preços especiais. Aproveite as cortesias, ar-condicionado, sauna e também tem hidromassagem. Almoço executivo, sorvete e chá. Acesse o site hotelportocalem.com.br Anote o telefone 2511-8179 em São Miguel Paulista. Esta é a Lusitana Joia situada na Vila Maria, filial no Carmefour também da Vila Maria. Tudo em ouro, prata e chapeados e outros produtos à vossa disposição. E oficina própria nos telefones 2967-1710 2631-4880 Fica na rua Araritaquaba número 1167 na Vila Maria. Anota o e-mail orives.lusitana arrobaterra.com.br ou então acesse o site se preferir www.lusitanajoias.com.br Opa! Ah, de volta, de volta aí com o programa Orgulho Seluso. É muito bom ter você aqui junto com a gente aqui no programa Orgulho Seluso e hoje vamos mostrar um pouquinho aí de Pombal. Estive lá na região de Pombal, do distrito de Pombal, Redinha e você acompanha a partir de agora. Raul, conta pra rapaziada aí como é que é a sua região onde você nasceu. Conta aí. Aí pessoal, então aqui nós estamos em Caruxo. Caruxo é um lugar de Redinha que pertence a Pombal. É um dos lugares que a gente viveu na nossa infância. Aqui é um nascente de água ao fundo o moinho onde a minha família trabalhou, meu pai trabalhou e aqui é assim, é água pra todo lado. Programa Orgulho Seluso hoje aqui no Ansos, né? Nos Olhos d'Água. Falar com a gente aqui o Raul aqui que nasceu aqui que participou viveu parte da sua vida e hoje está aqui pra falar com a gente no programa Orgulho Seluso. É bom ter você aqui contar um pouquinho da história nesse lugarzinho de Portugal maravilhoso. É isso aí, Mirandinha. Aqui é o lugar onde eu nasci, onde eu tive a minha infância, onde eu vivi. Meu pai era moinho aqui. Eu nasci naquela casa e embaixo era o moinho. Inclusive essa água é direcionada pra baixo da casa onde fazia moer as pedras e fazer a farinha. E essa é a minha história aqui. Agora como é que é, Raul? Você nascer, passar a parte da sua vida de São Paulo mais da metade da sua vida e hoje voltar, ingressar num lugar tão bonito como esse. Como é que é matar a saudade do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos que aqui com você viveu? É, realmente a gente vem pra cá e fica muito emocionado porque, pra lembrar do meu pai e da minha mãe aqui, logicamente que eles foram com a gente pra lá, mas quando a gente vem pra cá a gente já lembra a nossa infância e isso aí é uma história que não sai do coração. Agora, aqui, como vocês estão vendo as imagens, a nascente sai aqui, como vocês estão vendo todas as imagens. Aqui, há muitos anos atrás, assim como no Brasil, no Nordeste, tinha o negócio das farinhas, tinha a agricultura, hoje não tem mais, aqui foi aposentado, o pessoal, os jovens de hoje que nascem, vai pra França, pra Espanha, vai procurar outras atividades não sendo da agricultura, né? Aqui em Portugal não é diferente, né, Raul? É, realmente o jovem que é nascido aqui, realmente ele vai trabalhar na França, vai pro Brasil, vai pra Alemanha, vai pra Suíça e depois constrói belas casas aonde que é dos pais, né, dos avós e por isso que esse lugar é um lugar cheio de casas bonitas, lindas, porque o pessoal teve que ir pra fora trabalhar e trazer frutos pra casa, são essas casas maravilhosas que tem por aqui. Agora imagina um lugar assim, tanto no Brasil como aqui no Portugal, tem muitos lugares lindos que estão sendo abandonados hoje pelos jovens, qual a vantagem dele permanecer no lugar desse e pôr pra funcionar tudo isso que seus avós, seus bisavós fizeram a história e viveram e construíram a sua vida aqui, Raul? É, hoje o jovem ele quer saber mais de tecnologia, ele quer ficar mais atrás do computador, ele não quer saber disso aqui. Isso aqui pra ele ele vem aqui dar uma olhada, tira uma fotografia e depois vai pra casa, vai pra sala dele, vai mexer no computador, ele não tá nem aí, né? Hoje em dia é negócio da internet e é isso daí. Agora, ô Cássio, chega aí, bate um papo aqui com nós. Esse aqui é o Acássio, meu amigo de infância, no qual a gente corria por aqui, por ali, esse é o Acássio, que ficou aqui na aldeia e graças a Deus tá aqui pra contar muita história. E aí, Cássio, como é que é morar aqui, participar, viver aqui, né? um cantinho maravilhoso como esse. Só dê um passinho pra baixo, junta, junta-se a nós. É que hoje eu não tô naquele dia pra falar, não é? Mas aqui, isso é um cantinho maravilhoso do céu, abençoado mesmo. pra se ficar aqui morando o ano inteiro, sossegado mesmo. Agora, como é que é? Você nasceu, se criou aqui, como é que foi aquele negócio de você permanecer aqui pra seguir a cultura, seguir a história e fazer parte desse lugar tão maravilhoso aqui? Não, na realidade, é assim, gente pequenina nasceu aqui, depois, com 15 anos, demos um turinho pra fora, até a França, trabalhámos muitos anos fora e hoje regressámos aqui pra nossa aldeinha, que é uma coisa, uma coisa muito, muito boa. muito pura, muito santa. Ele foi diferente, ele não aguentou, viu? Trabalhou na França, como vocês estão vendo aí, aqui no programa Augusto e Luzo, mas hoje está aqui. Hoje estou aqui. No seu canto maravilhoso, que é esse canto perfeito, né? Para ficar e estar permanente. Agora, e o jovem que está aqui, como é que convencer de permanecer aqui? Ah, não está fácil, não está fácil. A tecnologia hoje é diferente, não existe mais agricultura. Não existe mais. Tanto no Brasil como aqui, não existe mais agricultura, não existe mais. O jovem procura a informática, outras coisas. Tudo no teclado, tudo no teclado. Tudo no teclado. Menos na enxada, na picareta, na picareta, nada. Inclusive, eu fui no cabeleireiro o outro dia cortar o cabelo, e estava um comentário que falaram assim, estava o senhor à minha frente, falou assim, faz 30 anos que não temos mais ninguém na aprendizagem. E é correto. No que diz o respeito de trabalho manual, não tem mais ninguém. tudo industrializado, tudo na tecnologia de hoje. Bom, gente, aqui em Portugal encontrei essa pessoa maravilhosa, junto com o Raul, essa pessoa que deu todo o suporte para que a gente fizesse um bom trabalho aqui, permanecesse aqui. Quero agradecer você e dizer que no dia que você for no Brasil, você também será da mesma forma tratado como você nos tratou aqui. muito obrigado, parabéns. A gente ficou honrado de conhecer pessoas como você dentro da nossa comunidade anusitana e aqui dentro do programa Orgulho de Selusa, pessoas como ele, né Raul? É isso aí. É uma pessoa assim, gigantesca, maravilhosa, sem palavras para contar o que é esse homem. Pouco tempo que eu conheço, mas aquela pessoa boa, quando você vê, bota os olhos, a primeira palavra que você fala, essa é nossa. Muito obrigado e um abraço para o Brasil inteiro. Valeu, é isso aí. Ó, a gravação está assim, meia torta, a câmara está em cima de uma pedra, a gente está no meio do sol, mas é assim que é feito o programa Orgulho de Selusa, com humildade, com pessoas humildes e é assim que o programa Orgulho de Selusa vai ser para sempre, com pessoas humildes, junto com a gente aqui no programa Orgulho de Selusa. Valeu! Valeu, valeu. Valeu. Vai, essa aqui é a capela do Pernardo, foi construída em 1983. Ok? Tem o Pelourinho à nossa esquerda aqui, e essa aqui é a igreja na qual eu fui batizado, que foi fundada em 1856. Tem muita história aqui nessa... Programa Orgulho de Selusa, hoje aqui estamos nos Poios, Nossa Senhora das Estrelas, que é aqui da região que o Raul vai falar um pouquinho, né Raul? que você nasceu nessa região aqui, de Pombal. Exatamente. E aqui é a Nossa Senhora das Estrelas, uma linda imagem, né? Exatamente. Essa aqui é a Nossa Senhora das Estrelas, no qual está aqui, do nosso lado, é a capela Nossa Senhora das Estrelas. Aqui, esse lugar aqui chama Poios, que pertence à Ridinha, que pertence à Pombal. Hoje nós estivemos aqui com a Marli, estivemos com o Kim, todo mundo aqui hoje participando desse passeio aqui em Portugal. É uma cidade maravilhosa, a gente viu tudo que passamos por aqui, a Marli está passando. Vem, passa aqui Marli, está Marli aqui. Cadê você, Kim? Está aqui. Está toda rapaziada aqui. Hoje aqui é a Nossa Senhora das Estrelas, né? Exatamente. Nossa Senhora das Estrelas. Nossa Senhora das Estrelas. Exatamente. Nossa Senhora das Estrelas, que é padroeira aqui dos Poios, que é um lugar que pertence à Ridinha, região do Pombal. Região do Pombal. Agora, Raul, é um lugar muito bonito aqui, né, Raul? É, muito lindo aqui. Aqui é um lugar muito alto, vistoso, se avista tudo. E é isso aí. Somos nós aqui em Portugal, né, Raul? Falando aí, programa Agulho Celusa. Exatamente. Levando a recordação para o pessoal do Brasil que, com certeza, muitas pessoas que estão aí no Brasil hoje querem vir aqui. Exatamente. E matando a saudade. Muita gente que está no Brasil que nasceu aqui nesta região. E até porque seus avós, né, seus pais que viveram e criaram seus filhos aqui. São nascidos e criados e nós estamos no Brasil. Hoje estão podendo ver essa imagem feita aqui em Nossa Senhora das Estrelas aqui em Portugal. É uma reportagem muito rica, na minha opinião, para o programa Agulho Celusa. E é bom ter todos vocês aqui, fazer parte, o apoio que recebi, o programa que você recebeu. Está aqui o Raul que fez que tudo isso acontecesse. O programa Agulho Celusa vinha aqui gravar toda a sua região, essa região maravilhosa e a gente poder mostrar para você no Brasil tudo o que acontece aqui. Obrigado, Raul, mais uma vez. Obrigado a você, Mirandinha. Obrigada a você. Aqui está com a gente. E é muito bom estar aqui, fechando, né, as nossas visitas aqui. Daqui a pouquinho vamos ver mais algumas imagens, mas praticamente fechando a nossa visita aqui nessa região maravilhosa, graças ao Raul que está aqui, que fez com, dá andamento para que isso tudo acontecesse. Bom, obrigado a Mirandinha, você, ao programa Orgulho Celusa. E a gente fica muito orgulhoso você estar aqui na nossa região, nessa região maravilhosa e nosso agradecimento a você e ao programa. Aí, aí. É porque aqui, gente, a gente está com uma família aqui. O suporte aqui foi muito bom. Agradecer também ao Acácio, né? É, o Acácio. O Acácio, ó, a câmera está em cima do carro do Acácio que prestigiu a gente, né? Exato. Fornecendo um meio de transporte para que a gente pudesse conhecer tudo o que acontece e agradecer também o rapaz da casa. Dessa Araiva que está sempre lá na casa do Minho, ajudando o pessoal da casa do Minho. É meu irmão. Um abraço. Então, Zé, muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que foi maravilhoso aqui. Fiquei muito contente de poder vir e levar para você em todo o país nacional que é o Brasil aí essa reportagem aqui que eu fiquei maravilhosamente agradecido a todos aqui pelo apoio por tudo que fizeram por a gente aqui. Muito obrigado, tá? Valeu, Acácio, hein? Valeu, valeu. Gostei de você assim que me no aeroporto, hein, Acácio? Você é o cara que nem diz o outro. Ah, é? Ó, Vitor, como é que é? Tá tudo bem? O teu pai está muito fraco e ele quer que a vida aos anos do pai faz 90 anos para novembro. Ó, filha, então, vê lá, mas é que o teu pai está muito fraco não sei se você aguentará tu que a vida ele faz 60 e o meu pai faz 90 e ele quer que a vida fazemos a festa ao pai compreendo dia 24 de novembro e ele era o dia 18 a gente andamos a ver se ele chega lá vamos lá ver temos a pedir a Deus e a Nossa Senhora dá a parcida fica com Deus que eu cá estou acabam indo mais ele beijinhos para vocês todos e que tenham muita saúde que a gente não acabam indo muito mal mas vamos indo graças a Deus ainda vivemos o Espírito. Bom, está aí Raul contou um pouquinho aí da história um pouquinho aí para você de Pombal é redinhas e regiões ansos, né falamos um pouquinho aí é visitamos também a Nossa Senhora da Estrela que você acompanhou as imagens aqui no programa Agulho e Selusa quero agradecer a todos vocês que colaboraram para que isso pudesse acontecer hoje a gente falou aí da área do Raul e depois a gente vai falar de todas todo mundo que nos ajudou né para que a gente pudesse gravar e trazer para você aqui um cantinho de Portugal nos próximos programas você vai acompanhar também aí a festa de Malta um grande abraço ao Albino o Carlos Justino vai acompanhar também o Edu da LLM Hotel uma grande viagem toda rapaziada era mais de 10 pessoas né vamos agradecer também a Priscila lá em Portugal que deu maior apoio aí para o programa Agulho e Selusa a ela o Albino Vieira grande abraço Albino a Verônica um grande abraço a todos vocês aí que colaboraram bastante o seu José Manuel aliás o seu Manuel Gomes né Manuel Gomes Antônio Gomes toda essa rapaziada aí que ajudou bastante para que esse programa pudesse ir até Portugal e gravar tudo e trazer sempre aqui no programa Orgulho e Selusa então nas próximas edições você vai acompanhar tudo que a sua aldeia né tem Porva de Vazim tem Gebelinense que nem hoje tem festa na comunidade Gebelinense não esqueça hein Casa Associação dos Poveiros de São Paulo comunidade Gebelinense hoje então todo mundo acabou o programa o programa liga para os seus parentes liga para os seus amigos pega a sua família e se dirige aí uma casa portuguesa hoje duas festas para você tá certo então durante a programação a gente vai agradecer a todos vocês que colaboraram bastante para que essa viagem e essas gravações pudesse acontecer elas aconteceram a gente vai mostrando aqui nas próximas edições no programa Orgulho de Seluz tá certo meu grande abraço e agora já sabe né meio dia onze horas já liga para os parentes liga para os seus amigos pega sua família e se dirige uma casa da comunidade portuguesa que na próxima semana a gente vai mostrar parte da festa da Cruz de Malta lá de Malta e vamos mostrar também o Edu da Ellen Motel apresentar bastante coisa aqui no programa Orgulho de Seluz e também a sua aldeia fique atento porque logo logo você estará vendo aqui a sua aldeia no programa Orgulho de Seluz tá certo um grande abraço e até a próxima semana se Deus nos permitir Orgulho de Seluz orgulho de Seluz